Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Ah, não, mas que pirudo esse goleiro. Olha a mão. Olha a mão. Ficou, bota o japonês só pra escorar. Vou chegar aqui no Lelê, Lelê. Você tá querendo botar o japonês lá na frente, mas ele não tá de repórter da Tapence? Ele tá de repórter, mas eu tenho uma camiseta ali pra ele. Eu só quero que ele fique parado lá na frente. Só pra segurar aí. Segurar um ou dois lá já ajuda o nosso time. O Lelê quer botar o japonês lá na frente, o que tu acha? É, o Jarronê só pode até ficar lá, porque ele vai poder fazer uma entrevista com o Fix do CFC. Pô, ele pode até ficar com o microfone, não vai nem tocar na bola. Eu ouvi que tu querendo botar o japonês lá na frente, o que tu acha? Que jeito, tá suspenso. Tá suspenso. É, mas parece que ele pode jogar. Não, não, não pode jogar. O Maurinho tá lá, ele sempre ajeitou. Eu não sei, eu não sei. Não, não, não. Jefinho fez o gol. Foi na coleira de cá, Marinho. Opa, errei a goleira. Um bico de fora da área. Jefinho, o melhor da rodada. Jefinho fez o gol. E eu errei a goleira. Errei a goleira. Ah, o Enão vai me matar. Vou dançar. Vou dançar aí tu. Dança tu então. Tá, tá, tá. Tá, depois. Ah, perigirinho. Depois. Não, música lenta eu não sei. Tem que ser ligeiro. Lenta eu não sei. Tá. Não, tudo bem. Depois a gente dança. Tá, depois. Tá, depois do jogo. Tá, depois do jogo. Depois. Tá, tá. A perigirinho. Pô, o bico tá louco. Tá, tá. Não, não, não. Eu vou dançar. Não, eu vou dançar. Não, eu vou dançar. Eu vou dançar. Não, eu vou dançar. Tá, tá, tá bom. Tá, depois, tá? Depois. Pô, eu tomei dois carão do juiz e tu conseguiu na primeira. Não acredito nisso. Não dá pra acreditar. Não, porra, Gabriel.